Mãe, é o bairro Caixa d'água, é o que? O bairro Caixa d'água, pede um aqui Ah, eu tô aqui pra mim, minha Meu Deus! É o único carro de rio que ele tem É o que isso aí? Vou pra onde? Não, pra isso do outro Hã? O que é isso, Carlos? O encontro superíbe, caralho, vai ser aqui pra mim Aqui, mas tem 24, aí eu vou Mas sei lá Tem uma igreja que eu não diria que o seu esposo era lá Tá me ouvindo, Carlos? É uma igreja Carlos Carlos Eu não quero Todo mundo liga pra mim Eu vou por ele Quem é aquilo que Não tem uma pessoa que eu goste de não Não É, foi Cadê a prática, Carlos? Pra você ir no cabelo Proxar no cabelo Ela é um colega Quando eu vou pra emprestá-lo? Não tem uma pessoa que eu vou se fumar Porque eu sei que menina É, é a gente que tem apoio Lá A gente tem essa coisa A gente tem esse dinheiro E tem um contexto histórico Então, o contexto Tem um contexto O quanto? Não é isso, Marcos? Não é isso, Marcos? Tá E dentro dessa ideia Ai, na secta primitiva, é lá, é lá, é lá, está aí. O contexto econômico e o cultural, o contexto político da Itália, a época do... Pensando primeiramente, o contexto econômico, o contexto que mostra como a Itália construiu toda a sua riqueza, toda a sua paixão econômica a partir do comércio. O que é isso aqui? Me dá para isso aqui não. Me dá aqui! Sai! É perto da casa de Leandro, eu tenho a camiseta. A Cuba está no chão.